A gente abre essa edição falando sobre os grandes atos previstos para amanhã em todo o país contra a reforma da Previdência proposta por Michel Temer. Representantes de movimentos sociais e sindicalistas se reuniram hoje em São Paulo para explicar a agenda do Dia Nacional de Imobilização e Paralisação contra a Reforma da Previdência, marcado para este 15 de março. Confira na reportagem de Paulo Castilho. Amanhã vai ser um dia, um cheque mate para a gente dizer em alto e bom tom para os deputados, para o governo, que essa reforma não interessa a classe trabalhadora. Grande manifestação do 8 de março no Brasil contra a reforma da Previdência, contra o machismo, contra inclusive as declarações do Michel Temer, colocou milhares de mulheres nas ruas e deu um ânimo fundamental para a mobilização dessa semana. Também na semana passada, a ocupação na Paulista pelo MTST garantiu, depois de 22 dias de muita luta, de muita mobilização, a volta do financiamento da moradia para as famílias mais pobres. Então nós vamos para amanhã, para o dia 15 de março, num dia nacional de paralisações com muita manifestação, diversas categorias cruzando os braços e as capitais, em particular em São Paulo, vão ter muita gente para mandar um recado para o Temer. Se votar essa reforma, o país vai parar e o povo brasileiro não aceita esse desmonte. Segundo Raimundo Bonfim, da Frente Brasil Popular, que representa 63 entidades, a intenção é que as paralisações e mobilizações dos trabalhadores sirvam de alerta para sensibilizar o Congresso Nacional, que é hoje a única base de sustentação do governo para aprovar as reformas contra os trabalhadores. O Temer é um governo que está, nós estamos diante de uma crise econômica e social, é um governo atolado até a medula em corrupção, é um governo que está abaixo de 10% de apoio popular. Então ele só está sustentando numa base fisiológica de deputados estaduais e senadores que estão dando sustentação na medida que eles estão votando essas medidas de restauração do projeto neoliberal de ataque à classe trabalhadora. Então o movimento da manhã tem que ser não só incidir no governo Temer, mas na sua base parlamentar, porque em última instância quem vai aprovar o fim da aposentadoria é o deputado, é o senador. O diretor da CNTE diz que a categoria vai aproveitar a paralisação contra a reforma da Previdência para unificar a luta pelo piso salarial, iniciar uma greve nacional de professores e trabalhadores da educação. Todos nós estaremos amanhã, trabalhadores de educação iniciando sua greve geral nacional e o conjunto da classe trabalhadora se manifestando no Brasil inteiro contra a reforma da Previdência. É um dia de luta, dia 15, contra a reforma da Previdência, marcando o início da greve geral nacional dos trabalhadores de educação. E enquanto a maior parte dos trabalhadores participa da paralisação, a categoria dos jornalistas precisa trabalhar para noticiar os acontecimentos. E amanhã a manifestação é contra o desmonte da Previdência, contra essa gana maldita de entregar a Previdência Social para a Previdência Privada, o que é um crime lese à humanidade. Pode procurar as mídias alternativas, dá lá um Google Mídia Alternativa, Rede Brasil Atual, TVT, Rádio Brasil Atual, Jornalistas Livres, porque é ali que você vai ter a informação do que está acontecendo amanhã, não só na capital como no Brasil inteiro. A mídia tradicional com certeza não vai ter como não cobrir, mas não vai dizer exatamente o que está acontecendo. Música Música